Vamos recomeçar Quero viver um novo sonho Eu sei que fui inconsequente, mas te amo Repara bem no fundo dos meus olhos Te imploro Linda, se for rodada um flashback em minha vida Será você a minha parte preferida A ação do meu desejo encantado Meu quadro de amor Joga a mão e canta com a gente, vem! Vai, faz uma força pra me perdoar Porque senão eu posso enlouquecer E nunca mais eu vou deixar a sua vida em paz Só de pensar o que a gente viveu É impossível não se comover Você não vê que te amar é o meu destino Vem me completar Como é linda a nossa história De amor Eu guardo na memória Tudo que a gente passou Como se fosse agora De amor Eu guardo na memória Tudo que a gente passou Como se fosse agora Como se fosse agora Balançando Faz barulho pro voo sereno Vamos junto Vai, faz uma força pra me perdoar Porque senão eu posso enlouquecer E nunca mais eu vou deixar a sua vida em paz Só de pensar o que a gente viveu É impossível não se comover Você não vê que te amar é o meu destino Vem, vem! Vem me completar Como é linda a nossa história de amor Eu guardo na memória Tudo que a gente passou Como se fosse agora Como se fosse agora Tudo que a gente passou Tudo que a gente passou Como se fosse agora Os nossos amigos, nossos irmãos Os de Paula Explodiu, queridão! Mano, que energia Vou pro sereno Senhoras e senhores Muito obrigado pelo carinho God чиçado, né? Amém 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 Obrigado.